a questão da lei de abuso de autoridade que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque essa lei já tinha sido discutida no Senado também. Já tinha ido para a Câmara, já tinha ido para o Senado, voltou para a Câmara e agora foi aprovado. Então, segue para a sanção do presidente. E já está a maior pressão no presidente Jair Bolsonaro para que ele vete partes desta lei de abuso de autoridade. Por quê? O pessoal do judiciário, os juízes, os promotores, policiais, acham que alguns dos pontos colocados ali podem inviabilizar a atividade deles. Por exemplo, inviabilizar ou então, porque até em alguns casos eles podem ser punidos com cadeia. Existe, por exemplo, seria abuso de autoridade, você algemar um preso que não oferece risco, que não ameaça fugir, que não é um preso violento. Por exemplo, esse é um caso colocado. Outra questão que seria vista como abuso de autoridade, aquela tal da coercitiva, como é que chama? Esqueci agora, tem um termo, né? Condução coercitiva. Lembra a história do Lula? Quando teve a condução coercitiva que bateram na casa dele, seis horas da manhã, lá em São Bernardo, e ele disse que não tinha sido chamado para depor antes e que aquilo era um abuso de autoridade, aquilo era um circo que queriam fazer, porque não haveria necessidade. Se ele tivesse sido chamado, ele teria ido depor. Isso é a condução coercitiva que, segundo esse projeto agora, seria abuso de autoridade. O que mais é abuso de autoridade? Provas, obter provas e usar provas obtidas por meio ilícito, por parte da justiça. Um juiz, por exemplo, usar de uma forma ilícita para obter provas. Não pode um juiz ou um promotor de justiça, no caso. O que mais? Invadir um imóvel sem determinação judicial, sem o mandado judicial. Olha aqui, está aqui o mandado, quero entrar. Seria também abuso de autoridade. Eu não sei o que vocês acham, mas a gente olhando assim, até parece que, bom, não colocar o Gema num preso que não oferece periculosidade, ok. Mas aí, especialmente nessa questão, eu lembro do caso dos políticos, da Lava Jato, presos. Eu acho que um caso clássico, assim, que todo mundo lembra, por exemplo, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, colocado no camburão, lá atrás, no chiqueirinho, como se chama, e algemado, nos pés, inclusive. Vocês lembram disso? Algema nas canelas, nos tornozelos, melhor dizendo. E, então, isso, na época, já falaram, olha que abuso, né? Sem necessidade, ele não ia fugir, ele não ia matar ninguém, etc. e tal. Agora, o que me vem à cabeça, e eu não sei com relação a vocês o que vocês pensam, é o seguinte. Quando é um preso pobre, coitado, um miserável, que roubou qualquer porcaria, que roubou um celular, o cara é algemado e vai conduzido para a delegacia no chiqueirinho e tomando tapa na orelha, não é verdade? Agora, eu te pergunto, vocês acham que os deputados e senadores estão preocupados com o pobre coitado ou eles estão achando um absurdo, uma autoridade, ser conduzida com algemas, não é verdade? Então, entende como a coisa é relativa? Eu até concordo que há casos em que não haveria necessidade. A pessoa não oferece um risco. Mas eu também vejo, por outro lado, que isso aqui me soa, me cheira querer defender, ainda mais se tratando de uma votação no Congresso Nacional, com deputado e senador envolvido em corrupção e bandidagem e crime, até aqui, que eles estão querendo livrar deles. É isso que me soa. Né?